Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de StonksCraft Já tô conseguindo falar alto de novo hein, vocês tão vendo hein, o pai tá melhorando hein Último episódio de StonksCraft, nós fizemos uma casa embaixo da casa do Forever Foi uma coisa muito legal, muito diferente, porém não deu muito certo não Daqui a pouco eu explico pra vocês Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo deixar o gostei desse vídeo que é muito importante Se inscreve no canal que vai me ajudar muito Eu tô gostando muito de usar o Instagram e interagir com vocês e tal, usar um contato bem direto Então quem quiser me seguir, segue aí que tá na tela, tô me divertindo muito usando ele Espero que alguém me siga aí, comenta alguma coisa lá na minha foto pra me sentir bem Eu não posto muita foto porque pra ser sincero eu me acho feio, mas... Então aí né, o que importa é tentar né Última notícia pra vocês, minha base está pronta, vou começar a construir ela acho que hoje ainda Enfim, estamos aqui no castelo dele sem ele saber, tipo ele nem tá online agora né Daí eu fiz uma base aqui embaixo, muito boa né ó, quem quiser ver com mais detalhes vai no vídeo lá Tem um banheiro escondido aqui ó, muito legal, muito legal mesmo Porém nós tivemos um probleminha, deixa eu sentar aqui no sofá e eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu E é uma coisa bem triste porque a nossa casa não durou um dia, não durou um dia Tá, vamo assistir isso aqui, deixa eu ligar a TV aqui Gente, eu acho que o Forever descobriu Descobriu, ele, ele, ele descobriu Não, 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 ele descobriu Não, não acredito Não durou um dia a nossa base secreta Mano, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar mano Demoliram minha casa, demoliram minha casa Tenho, eu precisava de um lugar pra morar e essa casa que tinha mais espaço pra fazer uma base subterrânea Vem ver o que aconteceu, vem ver o que aconteceu, Forever, você vai entender na hora Pera aí, mas tu já tinha casa, LG, por que que você... Tinha casa? Vem cá ver, vem cá ver Vem ver minha casa, que casa? Meu Deus Eu não tenho casa, Forever, eu não tenho casa Eu precisava de um lugar pra morar igual tu não passa uma nova Caraca, mas aí, também tá demais, LG, 60 episódios de série, velho Então, mano, em alguma hora acontece, né, passou uma avalanche aqui Mas foi você que destruiu ou alguém derrubou? O house O house? Não, mas foi a pedido meu Eu não tive coragem de eu quebrar, eu pedi pra ele quebrar, ele quebrou pra mim Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta Já que... Caraca, mano, você vai me pagar a pensão, ó Dez contos, você pode continuar morando lá, cara Meu plano era você não descobrir, né? Então, vem que eu já descobri, né Pra eu tacarei ali por cima e tampar sua casa inteira Dez contos, dez contos, mano Dez contos? Ah, tá bom Saiba que o prefeito que pagou isso Ô, louco, como assim, cara, que tem cinco só Garoto espertinho Ah, droga É isso aí, ó Aê, boa beleza O dinheiro do prefeito Dessa semana Que dessa semana é o quê? Não, por semana é dez contos, fi Ó, hoje é dia vinte e quatro, galera A gente vai gravando dia vinte e quatro aqui Quando passar a semana começa a perturbar a LG Não, dia trinta eu posso ter ralar, então Posso ter ralar, eu vou na base de outra pessoa fazer um buraco Que eu tô nem vendo Quero ver o que fazer pra casa, macabu É, pessoal Como vocês viram Deu tudo errado Eu paguei desconto Eu tenho direito de ficar uma semana Mas eu não quero Eu não quero Eu quero ficar numa casa Mas eu quero ficar escondido Eu quero que ninguém saiba Eu, 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 eu Eu quero ser um foragido Eu quero ser um foragido Pensando nisso Eu estudei o modpack Eu olhei bloco por bloco Olhei item por item Olhei casa por casa dos stonks Até que eu cheguei numa ideia incrível Bom, eu não sei se eu já tenho como fazer o bloco Mas o nome dele é skyblock Não, não o mapa de skyblock É literalmente um bloco de céu Aqui, ele é do open blocks Pra fazer ele eu preciso de vidro, endstone e olho duende Eu não sei se eu vou ter essas coisas não, pra ser sincero Ó, ó, algumas coisas eu tenho Eu tenho isso aqui Tenho Ih, vai faltar uma Calma, 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 calma Chega Foi Aqui está o skyblock É um bloco até que é legal Mas, tipo, não tem muita utilidade Ainda mais na casa do forever não vai ter muita utilidade Daí até aqui Ela tá ok É um bloco de céu Eu acho que ele simboliza as nuvens Mas, como que eu vou fazer uma casa escondida com esse bloco? Calma Duas tochas de redstone Dois blocos Como tu pode tá falando que eu não tô olhando pro céu aqui nesse momento? É um bloco muito bem feito Muito camuflado Olha, ele é incrível De verdade Olha aqui, ele esconde o bloco que tá atrás Ele engana mesmo E se eu olhar pra baixo aqui, ó Tem a lua ali bugada Então, o meu plano é o seguinte Imagina um cubão desse bloco no céu Mas, aqui não dá porque aqui tem vidro, mas Calma que vocês já vão entender tudo A ideia é boa Só que a gente não vai ter blaze rod suficiente não Só com 15 não vai dar Eu vou ter que matar um pouquinho mais de enderman Não, vou ter que matar um pouquinho mais de blaze Errei Errei Anel que recruta mobs O que que seria isso? Os mobs mexem comigo? Boneco voodoo Machado de bruxa Lança braba Chapéu de explorador Espada sagrada Nossa, mas essa armadura aqui é... Aqui é do delete, né? A armadura do delete aqui, ó É nada Tadinha do delete Brincadeira, gente Nossa, olha essa música Boa, boa Tô curtindo, tô curtindo, tô curtindo, tô curtindo, tô curtindo, tô curtindo, tô curtindo Se liga, ó Hum, hum, hum Se liga, mano Eu vou te falar Deixa o like no vídeo Senão sua casa vai queimar É brincadeira Eu vou falar pra tu Se inscreve no canal e vai no vídeo deixar um like Nem rimou Nem rimou Nem rimou Nossa, hipotente, hein? Olha onde que eu tô, ainda tô escutando E também tem uma loja chamada Free Free em inglês é grátis, né? O que que é isso aqui? Tem uma rua quebrada O que que é essa loja aqui? Elevador em cima do tapete Ah, ok Nossa, que gigante, né? Era tão grande assim antes? Bom, tem vários minérios aqui no drawer Eu posso pegar no máximo 10 packs de minério E só posso pegar 5 packs do mesmo minério Olha, tem barra aqui O que é isso daqui, galera? Meu Deus do céu Gente, eu tava defendendo dele agora pouco Tava zoando ele Mas tava zoando direito, né? Olha isso daqui Ele tava fazendo ritual no Stonks Então a gente bota aqui o minério E ele quadruplica por 10 conto Tô louco Legal, legal, legal No momento eu não tô precisando não Mas bom saber que ele tá dando minério de graça Ou tá deixando quadruplicar por 10 conto, né? Bem legal, bem legal Eu gosto de entrar na cidade e ver que mudou as coisas Enfim, coisas à parte Vamos na nossa casinha É nada Não dá Vamos pro Nether pegar nossos blazes Vai Pronto Estamos aqui no Nether e... Nossa, quanto eles querem? Será que você matou eles? Opa 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 Nossa, quanto de esqueleto, né gente? Quando a gente quer não é assim o bagulho não Na moral, não Comenta aí quem já passou por isso Tipo, tá querendo o bagulho, não acha E daí quando você não precisa aparece um montão Tá, já consegui 9, já tá bom na minha opinião Só vou pegar mais uma só pra ficar bonitinho e fechadinho 10 Eita, o Zombie Pigman tá bravo ali ó Aê, 10 Então, vamos pra casa Eita, batemos na parede aqui, né? Bom, tamo aqui já E... Bom, eu tava escolhendo um lugar bom pra fazer a nossa casinha escandida parte 2 E vai ser aqui Hehehe Hehehe Hehehe, boy Ó, pra fazer nossa caça vamos precisar de algumas coisinhas aqui Ó, já temos, né? Acabamos de pegar um montão de Blaze Então, vamos fazer Enderpearl Colocar aqui Pega Blaze E coloca aqui Beleza Vai faltar uma aqui Deixa eu fazer um inventário rapidão E pronto 16 Pega esse skyblockzinho Opa, não tem coisa normal E, gente Dessa vez Eu me certifiquei que vai dar tudo certo Conversei com o Delete Então, obviamente, sem contar nada, né? E eu já sei que ele não vai entrar hoje no servidor Credito eu que tem tudo pra dar certo, né? Enfim, vamos voar aqui, olha Bom, eu quero ir num lugar bom Tipo Aqui, ó Aqui é um lugar bom, ó É perto da árvore É perto da casa dele Ele nunca vai suspeitar daqui Deixa eu colocar nosso Asian Block Cadê? Aqui tá bom Aqui tá bom Agora o negócio é construir com isso daqui Vai ser um pouco difícil Cadê? Mano, o bloco some, gente Vou colocar mais marcação aqui pra eu saber onde eu tô Dois Dois Três Quatro Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, achei Tá certo? Tá Meu Deus do céu Caraca, é muito estranho Tá, faltou bloco Vou ter que fazer mais Só que tá funcionando Tipo Se o The Night estiver aqui em cima Ele vai descobrir Mas ele nunca vai estar Ele sempre vai estar na janela Então não vai dar pra ver nada Caraca Calma, calma Deixa eu fazer um pouco mais de bloco, gente Pera aí Mil Milhão de Anos Depois Pronto Fui no Nether de novo Tive que pegar mais coisa E olha, de noite fica legal, né? Ó, eu gostei de noite Enfim, deixa eu fazer mais aqui Eita, fiz demais, acho Mais que isso que eu acho que não vai precisar, não Lembrei de fazer tocha Agora é o seguinte Vamos tentar levantar isso aqui tudo E tem uma coisa que eu queria testar Só que eu não sei se vai ir Sério que faltou um bloco? Faltou um bloco, gente Pronto Deixa eu ver aqui se foi Deixa eu tirar aqui Aqui E aqui Agora eu vou fazer a seguinte coisa Vou fazer uma coisa legal, gente Calma, calma Eu tenho que decorar lá dentro ainda mais antes Pera aí, pera aí Olha, Pui House Conseguem achar a minha casa? Olha aí Ela tá visível Bom, ela tá ali Tá em algum lugar dessa tela aqui Vocês conseguem achar? E aí? Dá pra achar não, velho Como assim? Não importa de mexer um pouco? Não, não Calma aí Mete pra esquerda Olha pra esquerda, cara Olha pra aquela lanterna ali Dá um zoom nela Eu já posso ir nela também pra você ver Não tá na lanterna? Não Calma aí Vocês vão ver agora Calma Cadê? E aí, Pui House? O que vocês acharam? Ah, acho que é da hora, velho Legal, né? Ah, no silencio, no silencio No silencio Legal, legal Bom, e como vocês viram Foi um sucesso Agora o negócio é Eu tenho que quebrar tudo isso daqui E levar pra lá Mas não vai caber tudo lá, eu acho Bom, eu acho que eu vou levar só o que é importante A feteira é importante Sofá é importante TV é muito importante Filadera também Waste Tony pra teleportar Lâmpada também pra enxergar as coisas Vou levar os quadros também Porque se não eu fico perdido Que eu beira Não vou levar não Caso o dilete tá perto eu uso lá É um pouco difícil achar Eu tenho que andar assim, olhando pra baixo Que quando eu tampar alguma coisa Eu sei que é a minha base Eu fiz ela tão bem Tão bem feita Tão bem escondida que nem eu acho Aqui, aqui Eu achei que tava aqui, olha Tá aqui Ó, tem um buraco, tem um buraco Deixa eu ver se tem mais algum buraco aqui Vai aproveitando Aqui nenhum Aqui da frente não tem nenhum que eu tô ligado Aqui também não tem nenhum Embaixo não tem nenhum Tá, agora tá certo Tá, eu não sei se vai funcionar Mas Eu queria botar essa frame ad slab aqui E botar esse bloco aqui Mas não vai ser Acho que É, não vai pegar Então eu vou ter que quebrar toda vez que eu quiser entrar Meu Deus Consegui? Meu Deus, é muito ruim ficar aqui Calma, deixa eu espalhar o chão que eu trouxe Cadê a lâmpada? Aqui, aqui achei uma lâmpada Deixa eu botar lá Aqui Consegui Eu tenho que pôr mais uma lâmpada, pera Tá, melhorou Tá iluminado Não fica muito perfeito pelo que eu percebi Mas já dá pro gasto Bom, botar nossa TV zona aqui né Boa Aqui, tá bom Aqui Colocar uns posters na parede Pra não me sentir avulso aqui Porque é muito agoniante não ter parede na minha casa Daí esses posters ajuda bastante Ah, vou botar uma história aqui também né Pra eu ter um lugar pra vir pra ela E segredo Caraca, ficou muito bom O Delete nunca vai descobrir Gente Tá pronta então Nossa mini basezinha secreta Quando nós fazemos nossa casa Depois Também tem um lugar tipo Que eu posso botar a minha compact machine aqui ó Por exemplo Se quiser vir pra nossa casa eu coloco ela aqui E daí tipo Depois eu quebro Eu posso ficar tipo Em segurança indo pra nossa base Pegar nossos itens E cara Eu ia chamar os meninos pra reagir A minha casa Mas eles saíram do Discord Eu tô sozinho Não tem problema não Gente Essa é nossa casa agora No modo totalmente seguro É impossível Alguém achar ela Eu tenho certeza Tanto que ó Se eu vim pra cá Exemplo aqui Que tô na minha casa Se eu voar Ó Eu pensei que era minha casa Mas não era Eram os negócios do Delete E se eu for pra casa do Delete Eu olho por aqui Eu não vejo E agora eu sei que se eu voar reto Ela vai estar mais ou menos aqui Pelo que eu estudei Vamo ver se eu tô bom Aqui ó Caraca Ó Numa boa Numa boa Ó Esse aqui é certeza agora Eu não vou mais tirar essa casa aqui nunca Só se alguém descobrir Se alguém descobrir eu tiro Vou deixar aqui pra sempre ela Vai ser minha basezinha secreta com vocês Então ó Se alguém tiver alguma ideia de nome Comenta que eu vou colocar o nome desse lugar Olha que legal Aqui ó Tô sentado no infinito Parece aqueles filmes O personagem do filme tendo pro céu né Ele fica parado assim esperando Vazio Não tem nenhum lugar Muito boa né Enfim Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram deixa o gostei Que é muito importante Nos próximos nós vamos começar a desenvolver a nossa base Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo É nóis falou Opa